O grande desafio para termos mais coerência das políticas na prática é assumir que os Objetivos de Aumento Sustentável só podem ser concretizados com transformação, com inovação e com ação. Isto é, qualquer atitude contemplativa em relação aos ODS, pensando que se trata apenas de uma continuação dos Objetivos do Milénio, ou de que é apenas uma questão parcelar ligada ao ambiente ou ao combate à pobreza, perde a visão abrangente, holística e inovadora que é intrínseca aos Objetivos de Aumento Sustentável. Em termos práticos, só é possível avançar para a concretização dos ODS se conseguirmos dar respostas a três níveis. No plano das reformas, não se pode concretizar uma agenda tão ambiciosa, achando que o tempo resolve. Não, é preciso que cada Governo integre estes Objetivos e reforme as suas políticas públicas de uma forma transversal, integrada, holística e não fragmentada. Em seu lugar é preciso financiamento. Não é possível atingir os Objetivos de Aumento Sustentável sem suprir o enorme gap financeiro que hoje está verificado. A ajuda pública ao desenvolvimento tem um valor de 147 bilhões de dólares. Aquilo que necessitamos anualmente para cumprir os Objetivos de Aumento Sustentável está na ordem dos 2.5 a 3 trilhões de dólares, o que significa que há um enorme gap financeiro que só pode ser concretizado com mais ajuda pública ao desenvolvimento. Temos de aumentar, também em Portugal, a ajuda pública ao desenvolvimento. O objetivo de 0.7% do PIB é um objetivo que está ainda muito longe de ser alcançado na generalidade dos países da OCDE. Mas não basta financiamento público, temos de mobilizar o setor privado com iniciativas como o Blended Finance, com a mobilização também do setor da filantropia. E, em terceiro lugar, precisamos de coerência das políticas públicas. Não basta ter reformas, não basta ter financiamento, é necessário assegurar coerência, porque muitas vezes o financiamento pode ser destinado a áreas que estão ultrapassadas ou não são as mais relevantes e as reformas podem ser inconsistentes entre si e, portanto, é necessário coerência de políticas. Esta iniciativa que hoje foi aqui realizada tem esta importância. É uma das poucas iniciativas que sublinha esta dimensão da coerência. Coerência que começa, desde logo, por assumir a ambição do desenvolvimento sustentável ao mais alto nível em cada governo. Este não pode ser um tema do ministério A, B, C ou D. É um tema do ministério, de todos os ministérios. Portanto, ambição ao mais alto nível em cada governo. Em segundo lugar, é necessário integração de políticas, haver uma capacidade mais holística, mais fertilização cruzada, como se costuma dizer, entre várias políticas. Em terceiro lugar, é necessário pensar o médio-longo prazo, deixar de parte a ideia de que estas coisas se resolvem com políticas que depois são descontinuadas sempre que mudam o governo. Nós precisamos de um compromisso político em vários países para que as reformas associadas ao desenvolvimento sustentável sejam duradouras e se assegure um quadro de previsibilidade e de estabilidade. Mas depois é necessário envolver o poder local, é necessário envolver todos os stakeholders, as ONGs, a sociedade civil, também na definição das prioridades de financiamento. Nós não podemos deixar que os Objetos de Desenvolvimento Sustentável sejam concretizados sem que o cidadão não seja a parte fundamental, o motor da mudança. Eu costumo dizer sempre que não há Desenvolvimento Sustentável 2030 sem que o cidadão eleitor, o cidadão consumidor e o cidadão contribuinte assuma esses objetivos como objetivos para si próprio e, no fundo, escrutine os governos, o setor privado e a sociedade civil a partir desses objetivos. E, finalmente, no plano da coerência, precisamos de monitorização e de avaliação. A cultura de avaliação, de avaliação de impacto, de monitorização e de reporte dos resultados é fundamental. Eu estou certo que, se formos capazes de levar os Objetos de Desenvolvimento Sustentável aos cidadãos, se formos capazes de assumir o Desenvolvimento Sustentável como um objetivo para cada governo e não apenas para a ajuda ao desenvolvimento e, se formos capazes de ter uma boa dose de inovação e de coragem, que não falharemos esta oportunidade. A janela está a fechar-se, 20h30 é amanhã e eu espero que esta coerência, ponto PT, e esta conferência que hoje foi organizada, seja um elemento de mobilização da sociedade. na minha vida, seja um elemento de um movimento sustentável e amém, e, se formos a terra-se, 20h30, a uma forma de informacional, que também realmente normalmente pode ser utilizada, seja um elemento de uma verdadeiro confronto, mas a terra-se, 20h30, o bem-estar de uma verdadeiro confronto. Obrigado.